O Bate! Vai, aquela que a gente tava treinando na semana. Aquela. Vamos pegar naquilo. Aquela, hein? Vamos pegar naquilo. Vamos pegar naquilo. Vamos pegar nela. Vamos atrair nela. Boa, boa! Isso aí! É isso mesmo! Eu quero que você goste, hein, mestre! Eu quero que você goste! Vamo lá, vamo lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos atacar no seu jogo! Vamo fora! A cabeça tá matando nele! Bora, pois! Vai estudar, vai querer o seu filho! Fica dentro do seu filho não! Fica dentro do seu filho não! Fica dentro do seu filho não, o meu filho! É, o que quer ir? Tá eu quero ir! Sabe aí, mãe! Olha a sua, deixa eu atacar! Agora é a sua, deixa eu atacar! Vamo lá, hein! Bora, eu vou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vamos lá Fala, safa, não passa! Aquele pote aí... Não passa isso aí, Sérgio... Não, não deixa, não vai! Achei, achei, tá longe, achei, tá longe. Nossa, isso aí, hein? Deixa não. Vamos lá. Passar ele, vai, passar ele. Passar ele, justo, justo, vou lá. Não dá espaço pra nada. Não dá espaço pra nada, vamos passar. Essa cabeça tem isso, estima a tua vela, pai, junta que a gente tava fazendo. Junta as duas e passa. Bora, pai, tem que passar, chuta a perna, abraça as duas e passa. Bora, o braço. Sai, sai do meu peito. Sai do meu peito. Sai, sai do meu peito. Sai do meu peito. Não aceita isso não, não aceita isso não, não aceita. Vamos fazer quase então, vamos atacar ele. Vamos atacar ele. Vamos atacar esse pé aí, pai. Não deixa, Sancho. Vai, ele vai bater o jogo que você tava querendo fazer nele. É isso que ele vai fazer. Joga sentado, pô. Pra que você joga no chão, joga sentado. Sai do meu peito. Sai do meu peito. Sai, sai do meu peito. Sai, sai do meu peito. Sai, sai do meu peito. Bora, pai, vamos forçar, pô. Olha, Rael. Olha, fô. É, encaixa o pé lá. Encaixa o peito, pegou e encaixa. Olha lá, você já tá na sua, a moça! Isso aí, isso aí, sangue! Bora pra encaixar, encaixa! Encaixa o pé, encaixa! Encaixa lá de baixo, puxa! Volta, sobe, sobe! Sobe com ele encaixado! Sobe com ele encaixado! Encaixa o pé, sai! Tem que pegar, pai! 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 Tem que pegar o seu! Tem que pegar o seu! Tem que pegar o seu, pai! Sobe, sobe! Vai, vai! Vamos passar, pai! Cuidado com o pé, ele não quer, sangue! Não deixa! Agora, pai, vamos fazer o passagem que ele chamou, fazê-lo! Passagem que ele chamou, fazê-lo! Pressionando ele, velho! Bora, Israel! Focou ele e ele, velho! Pressionando ele, velho! Não deixa. Não deixa! Não deixa a peça! Não deixa! Olha, 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 olha! Saia! Segura a onda! Deixe, segura a onda! Mas, não deixa! Vai, não deixa! Segura, Sá! Alô! Soltou, soltou! Azul, pronto! Pronto! Combate! Aquela lá, hein! Aquela, Sá! Eu quero aquela! Bora, Pai! Bora, Pai! Primeiro que ele te força, ele quer te dançar! Ô, Israel! Bora, Pai! Ele vai ir no primeiro ponto! Ele tá na regra, ele quer o primeiro ponto dele! Não deixa! Não faz boa! Segura, segura! Bora, Pai! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Bora, Pai! Entra na regra também! Não deixa! Vai! Entra na regra, Pai! Ele tá ajeitando! Cadê? 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 Passa! Heo! Fala, Jesus! E BEあと. Vão, vem! Vão, vem! Vão!инfalca! Vão! Passar! Passar! Tem que passar! Passar, não adianta, não curra disparar aí. Vai até o Renan, vai até o Renan. Vai no chão dele, Renan. Ele vai te assustar pra subir. Faz o seu, faz o seu. Ele vai te assustar pra subir. Cata a pera dele que tá pisando no chão. Faz o seu. Faz o seu. Só cuidado com os dois joelhos pegar. Não fica 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 com os dois no chão. Vamos passar isso aí, sangue. Não deixa. Vamos passar isso aí, tu. Mas não aceita. Não foram, não foram palestras, foi com ele, pô! Abraça ele! Pelo amor de Deus! Nossa! Sai! Sai, Sani, sai pra mim! Sai, Sani, sai pra mim! Sai, Sani! Sai, Sani, não! Sai, Sani, sai pra mim! Sai, Sani, não! Sai, Sani, não! Sai, Sani, não! Sai, Sani... Sai, Sani... ... Muito bem, senhoras e senhores! Aos 2 minutos e 37 segundos da morte suta, o vencedor por pontos é o atleta do Cone, vermelho.